Bom dia a todos, desde já agradeço a presença de todas as pessoas aqui, pessoas que a gente já vem trabalhando há anos, conhece há anos, outros especificamente há um ano, quando nós criamos a comissão especial de resíduos sólidos na Câmara de Vereadores e é através desta comissão que nós estamos fazendo essa atividade hoje. Agradecer também ao presidente da Câmara pela oportunidade de estarmos aqui e quero convidar aqui para a mesa a nossa secretária de meio ambiente, doutora Sandra Rebelato, aos membros da comissão que trabalhamos juntos, o vereador Maneco, e a vereadora Celita, que nós três acreditamos na ideia há um ano atrás. Pode passar. Pode passar. Que nós três, então, acreditamos na ideia de que a gente pode fazer uma Santa Maria melhor. O assunto hoje é o meio ambiente. Nós temos três palestrantes que vão trabalhar conosco hoje. E a nossa secretária do meio ambiente, Sandra Rebelato, se quiser fazer dois minutinhos de manifestação. e agradecer, então, aqui a todos e tem um bom evento e, no final, todos receberão um certificado de participação. Temos aqui, então, hoje vamos falar sobre saneamento básico e potencial dos resíduos orgânicos de Santa Maria, educação ambiental na perspectiva crítica como instrumento de gestão pública, benefício da arborização urbana e áreas verdes na cidade de Santa Maria. Mas, principalmente, nós temos que trabalhar a questão da implantação no município de plano de resíduos, de gerenciamento de resíduos sólidos, a partir da Lei nº 12.305, de 2010, que isto, sim, vai nos trazer uma Santa Maria melhor, uma Santa Maria limpa, uma Santa Maria com potencial de evolução na questão do meio ambiente. Temos aqui, então, dois minutinhos para a nossa secretária. Uma saudação muito especial a todos os participantes desta manhã fria, mas que o meio ambiente chama para que nós continuemos nos sentindo de forma saudável e de forma muito estudiosa neste momento em que nós estamos preocupados com a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Estamos, sim, na Semana Municipal do Meio Ambiente. Gostaria de dizer à doutora Cida, nossa vereadora, o nosso agradecimento especialíssimo por participar com esta atividade na programação oficial do município. Isso é importante que todas as pessoas falem neste assunto, busquem informações e também sejam proativos. A doutora Cida falou no plano de resíduos sólidos, falou no plano de arborização. São ações que nós precisamos retomar, porque muitas equipes, muitas pessoas já se envolveram nisso. Mas nós precisamos aproveitar esta Comissão de Resíduos Sólidos, aqui da Câmara de Vereadores, para que possamos dar o encaminhamento legislativo que isso precisa. Nós gostaríamos de agradecer à vereadora Celita, que nos acompanha nesta manhã, e ao vereador Maneco, que sempre foi um batalhador dessa temática, enquanto eu o acompanhava aqui na vereança. Doutora Cida, muito obrigada. Palestrantes que se dispuseram a estar aqui conosco, o ex-secretário do Meio Ambiente, Luiz Alberto, e também o seu Homero, a quem eu conheci há poucos dias, e a Ana, que prestigiam esta Semana do Meio Ambiente. Muito obrigada, um bom trabalho a todos, e vocês sintam-se todos convidados a participarem da programação que está exposta neste folder que lhes foi entregue. É uma programação que apenas chama a atenção para eventos que são feitos praticamente todos os dias, mas que entram na normalidade das ações administrativas do município, mas que têm o seu valor muito grande dentro da melhoria da qualidade de vida dos santamarienses. Muito obrigada e um bom dia a todos. Obrigada, então, à nossa secretária, doutora Sandra Rebelato. Eu vou passar para as considerações iniciais da vereadora Celita, depois do vereador Maneco, para darmos início, então, às nossas palestras. Quero cumprimentar com muito carinho esta mesa aqui, muito especial, dizer que é um privilégio, um privilégio estar com estudantes, com pessoas que pensam o meio ambiente, com multiplicadores deste assunto. Cada um e cada uma de nós sabe o quão é necessário debatermos este tema, em especial, no momento em que as pessoas, me parece que deixaram um pouco a consciência, a sensibilidade e o carinho pelo meio ambiente de lado. Então, que possamos, a partir dessas reflexões, fazer a nossa parte. Nós, com certeza, não vamos poder mudar o mundo, mas a nossa parte, o nosso trabalho, com certeza, cada um e cada uma de nós vai conseguir e consegue fazer dentro das suas possibilidades. Um bom trabalho, uma boa semana de consciência de sessão e relevemos desta para os nossos lares, as nossas vilas, as nossas residências, os nossos meios, o carinho maravilhoso que nós temos pelo meio ambiente. Porque é ele que nos cuida e nós, muitas vezes, deixamos ele de lado. Quando digo nós, somos todos como seres humanos, mas bom trabalho a todos e uma boa discussão para todos e todas nós. Também, inicialmente, deixar o nosso bom dia a esta mesa, ao nosso palestrante, aos nossos jovens que aqui estão e dizer também como educador na área da saúde, e a saúde está diretamente ligada ao meio ambiente. Tanto é verdade que a Organização Mundial da Saúde diz que cada 10 pessoas que chegam ao leito hospitalar, em torno de 70% se contamina no ambiente em que vive. E a natureza oferece ao homem aquilo que ele oferece à natureza. Então, a resposta vem muitas vezes desta forma. Então, não adianta nós criarmos hospitais, leitos hospitalares, se nós não cuidarmos do ambiente em que vivemos. E é com esse espírito que nós estamos aqui. O saneamento básico é um caminho, a arborização é outro, enfim. Inclusive, tem, se vocês tiverem oportunidade, nós também falamos sobre essas questões, o mundo em 2070. Se nós não o cuidarmos, nós iremos destruir e também destruir a humanidade. Então, parabenizar a vocês. Eu tenho a absoluta certeza que todos nós vamos aprender hoje e, principalmente, a consciência ao ambiente em que vivemos. Obrigado. Então, já no andamento, agradeço a presença de todos aqui na mesa e vamos chamar, então, Homero Antunes Bolsinha. Nós desfazemos a mesa. Esqueci de falar, mas desfazemos a nossa mesa. Obrigada. Luiz Alberto Carvalho Júnior, engenheiro florestal. Pode passar aqui. Depois eu saio da mesa. E Ana Cristine Ferreira. Não chegou ainda, acho. Não chegou ainda. É a terceira palestra. Então, agora, eu deixo a mesa aos cuidados de vocês. Tenho um bom evento. E que a gente possa, então, discutir aqui aquilo que mais nos preocupa hoje, que é o nosso meio ambiente e o nosso entorno. Chegou, então, a Ana Cristine Ferreira Kist. Estava lá fora. É que a gente não previa que fosse lotar rapidinho. Tudo bom. Então, eu deixo a mesa com vocês. Agradeço a presença de todos. E vou deixar só uma observação. Que hoje, se a gente fala nesse surto de toxoplasmose, eu sou médica ginecologista, trabalho na atenção básica há 25 anos em Santa Maria. Se nós pensamos hoje em surto de toxoplasmose, nós mais ainda temos que pensar em Santa Maria como uma cidade mais limpa, mais organizada na questão da destinação dos nossos resíduos. Todos aqui conhecem um pouco. Hoje eu assisti a uma palestra dizendo que o brasileiro é muito criativo. Realmente, ele é criativo. E eu vou deixar vocês aqui com ótimas pessoas que conhecem o assunto e que vão nos transmitir conhecimento básico para que nós possamos pensar Santa Maria melhor, com qualidade de vida, para todos nós. Obrigada. Bom, pessoal, bom dia, então. Agradecer à comissão, à Câmara de Vereadores pelo convite e agradecer também a vocês pela presença. Meu nome é Homero Antunes Bolsinha, eu sou formado em farmácia aqui na Universidade Federal de Santa Maria, no século passado. E tenho uma especialização em saúde coletiva. Participei da fundação do Conselho Municipal de Saúde, em 1992. E, nos últimos tempos, a gente tem estudado essa questão dos resíduos orgânicos. Então, poderia botar, por favor, a... Bota ali. Ah, está, o operador está chegando. Mas eu estou aqui mesmo como membro de um grupo de apoio às associações de catadores. No ano passado, em abril, acabou o contrato que a prefeitura tinha com as associações. E, desde então, elas não têm recebido recursos. E, naquela época, foi montado um grupo de apoio com pessoas de várias áreas. Na área do direito, da engenharia florestal. Pessoas, estão apoiadoras. Depois, aqui na Câmara de Vereadores, a própria comissão está dando todo o apoio. As reuniões mesmo do grupo é aqui na Câmara. Então, a partir desse grupo, que começou no ano passado, a gente tem desenvolvido estudos, várias reuniões. Estudos, reuniões com as instituições, sempre buscando a retomada da coleta seletiva, vamos dizer assim, oficial na cidade. Está pronto ali? Está na área de trabalho ali? Não, está ligado sim. Não, está ligado sim. Aparece ali, mas não aqui, não. E agora? Meia, viu? Eu acho que não está ligado ali no equipamento, né? Tem um carro aqui, não funciona. Ah, tá. Olha aí. Bom, então vamos lá. Você pode ir mexendo aí, Cícero? Então tá, essa é a primeira. Essa aqui é uma tabela, agora não está legível, mas ela vai ser enviada para vocês por e-mail, né? É uma tabela que a gente fez com os resíduos, a questão dos resíduos sólidos. Ela vai ser explicada agora parte por parte, tá? Pode continuar mais uma. Bom, antes de falar da nossa, exatamente da tabela, queria colocar a conjuntura atual do saneamento básico em Santa Maria em 2018. Então, a primeira coisa, estamos sem coleta seletiva desde maio de 2017. A cidade, ela ainda não tem um plano municipal de gerenciamento integrado de resíduos sólidos. E isso impede que ela receba recursos federais e outras coisas mais. Atualmente, também está em elaboração um novo edital da coleta da seletiva solidária da UFSM. A coleta da seletiva solidária manda, então, o material da universidade e outros órgãos federais, não só a universidade. Também, né? Quartéis, Receita Federal, Polícia Federal, todo mundo deveria entrar pela lei, né? Ela é um decreto. E esse ano também terminam os contratos das empresas de coleta e tratamento de resíduos sólidos urbano do Biciliar. As empresas de lixo, de limpeza urbana. Esse ano foi também, entra em vigor o novo contrato da Corsã com a Prefeitura Municipal de Santa Maria, que desde 2013, 2014 está em negociação. Para esse plano funcionar, para esse contrato funcionar, tem três projetos de lei que estão aqui na Câmara. O projeto de lei 8685, que institui o Fundo Pró-Saneamento, que é um recurso que a Corsã vai passar para esse fundo, dá uns 12 milhões por ano. O projeto de lei 8686, que cria a superintendência de monitoramento e fiscalização dos serviços de água e esgoto. E também o projeto de lei, que cria o Conselho Municipal de Saneamento Básico. Então, essa é a nossa conjuntura atual de saneamento na cidade. Então, você vê que tudo está acontecendo esse ano. Próximo. Só uma definição sobre saneamento. Então, a Lei 11.445, que é a que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, ela diz que saneamento básico é o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de quatro componentes. A água, o esgoto, os resíduos sólidos e as águas pluviais, que é a drenagem urbana. São esses quatro elementos que compõem saneamento. Pode passar para o próximo. Santa Maria também tem a política municipal de saneamento, que é a Lei 6027, que também diz a mesma coisa. Saneamento básico é a água, esgoto, resíduos sólidos e a questão de águas pluviais. Porém, tem uma diferença ali embaixo. A observação. Na Lei 11.445, que é a federal, está escrito drenagem e manejo das águas pluviais e, além disso, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas. Aquilo que está em cor de rosa ali embaixo não tem na Lei Municipal. Então, a Lei Municipal não é exatamente igual à Lei Federal. Talvez merecesse uma correção. Não sei, não sou vereador, mas parece que deveria querer corrigir. Próxima. Bom, essa é a primeira parte da planilha. Acho que agora já está legível. Então, é a planilha do saneamento básico e o potencial dos resíduos orgânicos em Santa Maria. A quantidade anual de resíduos sólidos urbanos domiciliares, pelo contrato de 2015, que é o que está em vigor e termina esse ano, estima em 70.200 toneladas por ano, que é o que se recolhe na cidade. Como é que você divide isso aí? Coleta e transporte utilizando containers é 4.519.000, que dá 25% do total. Coleta e transporte com coleta manual, que é aqueles homens lá correndo atrás do caminhão, 7 milhões de reais, 39%. E o destino final, que vai lá para ter o sanitário, é 6.349.000, 35%. Então, vocês vejam que o destino final fica com 35% do recurso. E os outros 65%, vamos dizer assim, é a logística de recolhimento. Além disso, tem podas, capinas e roçadas, que eu não sei o recurso, mas que interessa aqui, porque tem a ver com a questão de resíduos orgânicos. Tem a questão da coleta seletiva das associações de catadores, que não tem recurso nenhum, mas que a gente colocou ali. E tem a educação ambiental. Sem educação ambiental, não funciona. Isso aí, que também eu não sei quanto seria o recurso. Essa planilha é uma planilha que está em construção sempre, pessoal. Então, atualmente, o total de despesa da prefeitura é 18 milhões por ano. Certo? E o custo da tonelada do resíduo é R$ 256,98. R$ 257 a tonelada que é pago para as empresas. Certo? Agora vamos seguir na questão do orgânico, que é a quantidade anual de lodo da estação de tratamento de esgoto da Corsã, aquela que fica lá na Lorenze. Sem a duplicação ainda, porque quando vir a obra lá de Camubi vai duplicar aquela planta, então vai ter mais recurso. Mas, por enquanto, é 7.300 toneladas por ano. O custo de transporte desse lodo, esse lodo não fica em Santa Maria. Pagam uma empresa lá de Montenegro e ela vem pegar esse resíduo. Certo? Então, pagam para ela R$ 1.144.000. Sendo que 35% é destino e 65% é transporte. Coincidentemente, é o mesmo valor, 65% de logística que tem lá em cima. O custo da tonelada está R$ 156,00 que a Corsã paga. Mas, eu estava olhando agora recentemente, na última licitação já estava em R$ 200,00 a tonelada. Certo? Então, a tendência é até subir. Agora, vai mais recursos que não ficam em Santa Maria, porque essa empresa pega esse lodo e transforma em adubo e vende novamente. Então, ela ganha duas vezes. Certo? Além disso, teria outras fontes de recursos que a gente deveria pensar também. Tem a participação no Fundo do Meio Ambiente, do Condema, que é um recurso que deve estar ao redor de R$ 1.300.000. Tem a participação que vai entrar agora do Fundo Pró-Saneamento, junto com a Corsã. Tem a participação em recursos federais, através do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, que, como eu falei, não existe. E, além disso, podemos pensar em participação em créditos de carbono, em projetos de mecanismo de desenvolvimento limpo. Certo? Só volto ali um pouquinho. Então, o total anual, se a gente pensar todo o total para saneamento básico, dá R$ 19 milhões, quase R$ 20 milhões, que se gasta em saneamento básico. A próxima. Bom, segundo a Lei Municipal do Saneamento Básico, eu peguei só a sessão 3 dos objetivos. Dos objetivos da Política Municipal do Saneamento Básico, eu peguei só o ponto número 1, que é o seguinte, contribuir para o desenvolvimento e a redução das desigualdades locais, a geração de emprego e renda e a inclusão social. Então, esse é o primeiro objetivo do saneamento básico. Depois tem mais uns, os outros. Mas eu escolhi esse aí, por quê? Pode passar. Porque a gente tem o nosso foco nos catadores. Bom, aqui em Santa Maria, você calcula que tem 1 mil famílias catando. Certo? Esse é o que está no cadastro único, mas a tendência é ser mais que isso aí. A gente estima que, mais ou menos, a produção diária de cada família é 50 quilos. Certo? 0,05 tonelada. Esse 50 quilos, se multiplicar pelos dias do ano, dá 18 mil toneladas. Se fosse pago para os catadores o que você paga para as empresas, já que eles fazem um trabalho muito parecido, pagando os R$ 257,00, significaria R$ 4,6 milhões que teria que ser pago para essas mil famílias, que é o que o município economiza. A prefeitura não gasta isso aí. E, além disso, como eles comercializam isso que eles fazem? Eles comercializam esses resíduos com os atravessadores, os sucateiros. Uma média a gente colocou de R$ 0,80 o quilo, que é R$ 800,00 a tonelada. Certo? Pode ser menos, pode ser R$ 0,30 algumas coisas, outros é R$ 0,50, outros é R$ 2,50. Depende, se é metal, se é papelão. Mas a gente estabeleceu uma média de R$ 0,80 para facilitar o cálculo. Então, isso significaria uma renda de comercialização de R$ 14,6 milhões por ano, que é o que passa na mão dos catadores e que vai para os mercados da periferia. Então, isso aí daria uma renda familiar mais ou menos de R$ 1.200 por mês. Alguns tiram mais, outros tiram menos, mas a média é mais ou menos essa. Certo? Se os catadores, na coleta seletiva, tiram os 18 mil toneladas por ano, isso representa 21%, um quinto de toda a produção de resíduo. Então, o resíduo sólido urbano, pelo contrato, é 70 mil toneladas, o total daria 88 mil. Resíduos sólidos por dia são 242 toneladas, isso eu peguei cálculos dos contratos. E, se a gente dividir pela população de Santa Maria, que é 278 mil habitantes, a gente vai chegar em uma média de 870 gramas por habitante por dia, que está bem bom, porque você sabe mais ou menos que a média brasileira é 1 quilo, dependendo da cidade é 1 quilo. Então, nós chegamos a 900 gramas. Então, significa que é verdadeiro essa proporção dos catadores. Senão, o cálculo não fecha. Se a gente só pegar o que as empresas recolhem, não vai fechar esse cálculo, vai ficar lá em 600 gramas. Então, para chegar a uma média nacional, uma média, vamos dizer assim, real, tem que considerar. Então, os catadores, a gente os vê individualmente, mas a gente tem que ver que isso é uma massa de trabalhadores de 1.500 pessoas. Qual empresa em Santa Maria que tem 1.000 funcionários? O próximo. Bom, agora a gente vai pegar só as citações da palavra catador na legislação. Então, a Lei 12.305, que é a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigo 7º, objetivos da política, proteção da saúde pública, lá no 12º, integração dos catadores de materiais reutilizáveis, próximo, artigo 8º, são instrumentos da política nacional de resíduos sólidos, ali no 4º, incentivo à criação e desenvolvimento de cooperativas de catadores, próximo, artigo 15º, plano nacional de resíduos sólidos, metas para eliminação e recuperação de lixões associadas à inclusão social, catadores, próximo, artigo 16º, plano estadual, metas para eliminação e recuperação de lixões, catadores, de novo, seção 4, planos municipais agora. Então, foi o nacional, estadual e municipal, no artigo 18, que a elaboração é condição, a elaboração do plano municipal é condição para poder ter recurso federal, acesso aos recursos da União, e que serão priorizados no acesso aos recursos da União aos municípios que implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas e outras formas de associação de catadores. Certo? Próximo, artigo 19º, o plano, agora já é plano municipal, o plano municipal de gestão integrada e resíduos sólidos tem o seguinte conteúdo mínimo, aí tem todo o conteúdo, e lá no 11º, programas e ações para a participação de grupos interessados, em especial cooperativas e outras formas de associações de catadores. Próximo, artigo 20º, referente a estabelecimentos comerciais de prestação de serviço. Mesma coisa, serão estabelecidas em regulamento normas sobre a exigibilidade, conteúdo do plano de gerenciamento, porque as empresas têm que ter um plano de gerenciamento de resíduos também. Mesma coisa, cooperativas e outras formas de associação de catadores. Próximo, ainda na lei federal. Cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana, lá no número 2, estabelecer sistema de coleta seletiva. Número 5, implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articular com os agentes econômicos e sociais formas de utilização do composto produzido. Quem são isso aí? Agricultores, por exemplo. E ali no parágrafo primeiro, ali embaixo, para cumprimento do disposto ali no inciso, o titular, a prefeitura, priorizará a organização e funcionamento de cooperativas e outras formas de associação de catadores. E no parágrafo segundo diz que a contratação dessas associações cooperativas é dispensável de licitação, conforme a lei 8666. Próximo. Que a 8666 é conhecida a lei das licitações. E ela fala no artigo 24, ali no item 27, que é dispensável a licitação na contratação da coleta, processamento, comercialização, por associações. Entendeu? Então, a lei federal libera para contratar de licitação. Próximo. Aí, é que isso aqui na lei 11.445, que é a do saneamento básico, também fala a mesma coisa, que está modificada a lei 8666. Que você não precisa, então, licitação. Agora é outra legislação, é o decreto 7217, que é o que regulamenta a lei do saneamento. Ela diz o seguinte, no artigo 2º, considera-se, número 8, prestador de serviço público, letra A, letra B, e o parágrafo 3º, para fins do inciso 8º, considera-se também prestador do serviço público de manejo de resíduos sólidos às associações cooperativas. Então, associações cooperativas também são prestadores de serviço. Próximo. Volta para a lei 12.305. O poder público poderá instituir medidas indutoras e linhas de financiamento, para quê? Para a implantação de infraestrutura física e aquisição de equipamentos para cooperativas e associações. Próximo. E no artigo 44, a mesma coisa. Agora fala assim, que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios poderão instituir normas com o objetivo de conceder incentivos fiscais, financeiros ou creditícios, parará, número 2, projetos relacionados à responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos, prioritariamente em parceria com cooperativas e outras formas de associação de catadores. Próximo. Artigo 35 da Lei 12.305, que é a Política Nacional do Rígido Sólidos. Sempre que estabelecido o sistema de coleta seletiva, no plano municipal, os consumidores, e agora então vale para todo mundo, são obrigados, aí vai, acondicionar adequadamente, de forma diferenciada, os resíduos sólidos. Então, é uma obrigação, é uma opção. Ah, eu escolho da minha casa separar ou não, e aqui na minha casa mando eu. Não é bem assim. Nesse caso, a pessoa é obrigada a separar. Disponibilizar adequadamente os resíduos. E ali no Parágrafo Único tem ali uma aguinha, que é o seguinte, o Poder Público Municipal pode instituir incentivos econômicos aos consumidores. Certo? Para o pessoal mudar de ideia, começar a separar em casa, segregar na origem, então, a Prefeitura que quiser pode dar algum incentivo. O próximo. Então, sugestões e incentivos que a gente viu por aí. Por exemplo, redução na tarifa de água e luz pela entrega dos materiais em PEVs, em pontos de entrega voluntária. A pessoa entrega o material lá, e depois tem um descontinho. Ou, então, cupons para trocar por alimentos em feiras orgânicas, que é o que acontece em Florianópolis. O pessoal entrega o resíduo orgânico, vai lá para a compostagem, vai para a horta, e depois a horta produz o alimento, e o pessoal vai lá e troca um pouco do alimento pelo cupom. O Decreto 7.404, que é específico da coleta seletiva. Ali embaixo, no artigo 11, os sistemas de coleta seletiva de resíduos sólidos priorizará a participação de cooperativas e associações de catadores. Próximo. Ali no decreto. Sobre sistemas de logística reversa. Mesma coisa, priorizará associações de catadores. Próximo. O 59.40. Esse aí é o da coleta seletiva solidária, esse decreto. Todos esses decretos aqui estão em vigor ainda, é só procurar entrar em vigor, não estão revogados. Mesmo sendo decreto. Então, as entidades da administração pública federal, direta e indireta, têm que, então, destinar as associações de cooperativa dos catadores dos materiais recicláveis. Que, no caso, Santa Maria, a única que faz, que eu saiba, é a Universidade Federal de Santa Maria. Mas isso aí teria que entrar todo mundo. O quartéis e a Receita Federal. Aí ele diz o que é a coleta seletiva solidária. É a coleta dos resíduos recicláveis, descartados, separados na fonte geradora. Veja, separados na fonte geradora. Não é para mandar tudo junto, entregar para a associação para eles separarem lá. Já tem que ir separado para as associações. Próximo. Bom, além disso, além dessa legislação, que eu não me engano, acho que são de 12, é 15 vezes que são citados os catadores na lei. Tem também esse material aqui, não sei se vocês enxeram lá em cima, é Conselho Nacional do Ministério Público. Ação Nacional em Defesa dos Direitos Fundamentais. Encerramento dos lixões. E a inclusão social e produtiva das catadoras e catadores de materiais recicláveis. É o material do Ministério Público, em nível federal. É um guia de atuação ministerial. Isso vale para todos os ministérios públicos. Próximo. Aqui eu botei só o sumário do documento, para vocês verem como ele é completo. Pode procurar na internet. Ele tem o arcabouço legal, tem o projeto de inclusão social e produtiva das catadores e catadores, e tem os anexos, que tem modelo de contrato de prestação de serviço, modelo de termo de compromisso de ajustamento de conduta, modelo de diagnóstico município, modelo de lei municipal, criando o Programa Procatador, projeto de lei do Programa Procatador e proibição de incineração. Entendeu? Então, tem tudo pronto para fazer funcionar a lei. Esse aqui é um movimento que começou em São Paulo, é o PIMP My Carroça, não sei se você ouviu falar. É um movimento que luta para tirar os catadores de materiais recicláveis da invisibilidade. Promover a sua autoestima e sensibilizar a sociedade para a causa em questão. Então, o pessoal lá, eles estão fazendo isso aí, grafitagem das carroças. Certo? E, além disso, pode passar o próximo, eles agora criaram um aplicativo desse celular chamado Cataqui. Pode passar mais um. Que é o aplicativo, entendeu? Que já ganhou um prêmio internacional na França recentemente. E está se espalhando por vários municípios. Então, vocês imaginem isso aí. É uma espécie de Uber. Onde o catador, com a sua carrocinha, pintadinha, e ele com todo o equipamento, EPI certinho, quem tem um resíduo em casa, bota no aplicativo e o catador mais próximo passa ali e leva. Claro, vai ser tudo identificado, tudo bonitinho. Certo? Próximo. Bom, agora, então, a questão dos resíduos orgânicos. Regra geral, se trabalha o seguinte, que 50% do resíduo sólido urbano é destinado ao aterro, é matéria orgânica degradável. Isso é uma regra geral, 50%. Pode ser mais, pode ser menos. Depende da cidade, do tipo de consumo, da região da cidade. Muitas vezes, no centro, tem mais coisa descartável, na periferia tem menos. Isso aí varia, mas a média é 50%. Então, se a gente pegar 50% do que você gasta, dá R$ 3 milhões, o que daria as 35 mil toneladas, que é metade dos 70 mil toneladas. Além disso, se a gente pegasse 100% do lodo da estação de tratamento de esgoto, que é matéria orgânica degradável, daria mais R$ 400 mil, que são as 7.300 toneladas. Então, o total que você gasta, vamos dizer assim, grosso modo, é R$ 3,5 milhões para 42 mil toneladas de resíduo orgânico. Quer dizer, esse é o recurso atual. Qual é a ideia de potencial de resíduos orgânicos? A gente trabalha com dois tipos de tecnologias, a compostagem, que já está prevista em lei, e a metanização, que é criar o biogás e depois o biometano, que eu vou explicar mais adiante. Então, a gente fez um cálculo bem grosso modo da compostagem. A gente pode pegar essas 42 mil toneladas e reduzir a massa dela, vai sair água, vai sair gás, e vai ficar ali 30%, por exemplo, que é pouco. A gente fez um cálculo bem por baixo. 30% de 42 mil toneladas e 12 mil toneladas de adubo. Se a gente pegar e distribuir para a agricultura familiar, para produzir merenda escolar, certo? Porque você sabe que as prefeituras compram material para a merenda escolar da agricultura familiar. Se colocar 10 toneladas por hectare, que é razoável também, a gente teria uma área agrícola beneficiada de 1.200 hectares. Você imagina 1.200 hectares produzindo alimentos, certo? Caso fosse vender isso aí a 500 reais a tonelada, que é 50 centavos o quilo, que é muito barato. A gente vai no mercado e compra adubo aí a 5 reais o quilo, mas a gente deixou lá embaixo. Isso aí daria uma receita de 6 milhões de reais, certo? Então, você imagina que agora a gente gasta para levar para o aterro, mas a gente pode não levar para lá, quer dizer, o aterro vai ter uma vida útil maior e transformar isso em um adubo que vai ter uma área agrícola ou vender. Tanto faz, em qualquer caso, vai produzir alimento ou flores ou ervas medicinais, o que quiser. Próximo. Sobre a compostagem. Então, assim, na Lei Municipal, a 6027, no artigo 6º, diz que o serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos é composto por 1, 2, e ali diz, 2, de triagem para fins de uso ou reciclagem de tratamento e, inclusive, por compostagem. Então, a Lei Municipal já fala de compostagem. Próximo. Isso aqui, pessoal, agora eu vou explicar melhor. Isso aqui é a página do novo contrato da Corsã com a Prefeitura, onde está incluída a cláusula 28ª. Pode passar. Que é essa aqui. Cláusula 28ª. Eu vou fazer a questão de ler. Então, está aprovado isso aqui. Em relação ao lodo e demais resíduos orgânicos resultantes das estações de tratamento, em que pese atualmente não tenhamos tratamento local, certo? Vai lá para Montenegro. Fica estabelecido o protocolo de intenções entre o município e a Corsã para a viabilização de alternativa local. Então, aqui, Santa Maria vai ter que ter essa alternativa. Subclausula 1ª. A Corsã compromete-se a entregar, no prazo de um ano após assinar o contrato, estudo técnico com a caracterização do lodo oriundo das estações de tratamento de água e esgoto do município, o que viabilizará concluir-se qual a melhor forma de tratamento e aproveitamento dos resíduos. Então, daqui a um ano a gente vai ter um estudo da Corsã. E na subcláusula 2ª, ficam as partes comprometidas a, nos anos de 2019 e 2020, partindo dos estudos a serem entregues, viabilizarem de forma conjunta uma alternativa estrutural para tratamento local do lodo. O que é alternativa estrutural? É criar uma estrutura, para tratamento local, tanto por usina de compostagem ou algo similar, em PPP, participação público-privada, ou por exploração própria, independentemente das centrais de desidratação de lodo previstas ou que se façam necessárias. Porque a ideia da Corsã é desidratar um pouco o lodo, ele tem muita água, para ele ficar mais sequinho e gastar menos com o transporte. Volta para a Lei 12.305. Não, volto e digo assim, voltando. Capítulo 2, definições, artigo 3º. No item 7º. Destinação final ambientalmente adequada. Adequado o que é? Destinação de resíduos, que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético e outras destinações. Tudo dentro das normas. Próximo. Mesma lei. Responsabilidade compartilhada. Artigo 36. No âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, 5. Implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articular com os agentes econômicos e sociais formas de utilização do composto produzido. Então, esse contrato da Corsã com a Prefeitura, ele está dentro da lei federal. Está certinho. Próximo. No plano municipal de saneamento ambiental de Santa Maria, que existe esse plano, no volume 4, de resíduos sólidos, são 5 volumes. Tem um volume de água, um volume de esgoto, um volume de drenagem urbana, esse volume de resíduos e um outro lado de avaliação. O que é o tratamento mecânico biológico? TMB. Peguei lá da página 195. Diz assim, de forma geral, porque ali no plano municipal eles dizem que tem que ser feito um TMB em Santa Maria, um tratamento mecânico biológico. Então, diz assim, de forma geral, o TMB compreenderá um sistema de separação primária que ficará definido em maior ou menor medida pelos resultados da implementação no sistema das associações de coletores e autônomos. Então, a gente parte do princípio que temos que começar com a articulação dos catadores. Um sistema de separação mecanizada dos subprodutos não separados na origem pelos cidadãos. Então, aí entra a lei que o cidadão tem que separar na origem. O que não for separado na origem vem em uma separação mecanizada. E um sistema de produção de compostagem a partir desta e sua correspondente planta de refinamento. Planta de refinamento, que tem que refinar, deixar pronto o adubo. A planta de compostagem poderá contemplar a produção de energia mediante metanização, que é a produção do gás metano, da matéria orgânica prévia à sua compostagem. Então, além da legislação, temos também o plano municipal de saneamento básico, saneamento ambiental, que diz a mesma coisa. Próximo. Isso aqui são leiras, são pilhas de compostagem. Pode passar a outra. Essa aqui já é uma compostagem mais industrial, compostagem com a ação forçada em leiras sobre um sistema de tubulação de ar perfurado, lá na Alemanha. Certo? Já é mais industrial, que é o que a gente vai precisar aqui. Uma coisa... Existe uma proposta de redução do CONAM, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, tem um grupo de trabalho já há uns três anos trabalhando nisso. A Uniris fala que tem que ter qualidade do composto, entrada e higienização, saída e uso. Tem que ter uma diferença entre resíduos sólidos urbanos segregados na origem, que é essa separação, do resíduo sólido urbano de coleta mista. Tem que ter as orientações para licenciamento, tem que ter metas de reciclagem de orgânicos nos planos de gerenciamento integrado de resíduos sólidos. E tem que ter reciclagem dos orgânicos de grandes geradores. Isso tudo harmonizado com as normativas do Ministério da Agricultura. Claro, o negócio que vai para a agricultura tem que estar dentro do Ministério da Agricultura. Próximo. Bom, então agora a gente vai falar do biometano. Mesma coisa, 42 mil toneladas. Total de matéria orgânica, 42 mil toneladas. Aqui a gente fez um fator de conversão de toneladas para método cúbico. Certo? Ela está bem grosseira, mas é mais ou menos assim. Porque a matéria orgânica para se engoverter em gás, ela precisa ter que ser colocada nos biodigestores. Aí vai ter aqueles micro-organismos chamados arques que vão trabalhar o material orgânico. Então a gente fez um fator de conversão bem simples, o número 100. Certo? Então significa que vai dar para produzir 4 milhões e 240 mil metros cúbicos por ano de biogás. Que é o biogás ainda grosso, grosseiro. Ele vai ter que ser purificado e vai sobrar ali 55% de gás metano. Porque ele tem um pouco de água, tem CO2, tem resíduos lá de enxofre, então tem que purificar. Vamos dizer que sobe 55%, que é pouco também. Tem lugares que vai a 65%, 70%, mas a gente deixou para baixo. Significa que poderia produzir 2 milhões e 332 mil metros cúbicos por ano de biometano. O biometano, ele é similar, ele é idêntico ao gás natural veicular, esse que bota nos carros. Certo? O preço do mercado do GNV hoje está uns R$ 2,30. Agora, não sei quanto é que está, mas estava R$ 2,30. Isso significaria uma receita de R$ 5 milhões. Bom, claro que eu vou dizer uma coisa, a gente não vai produzir compostagem, não vai ser R$ 5 milhões, mas R$ 6 milhões. Vai ser uma planta de compostagem de biogás. Esse cálculo prova assim, se pegar todo o resíduo orgânico e transformar em adubo, vai dar R$ 6 milhões. Se pegar e transformar tudo em biogás, vai dar R$ 5 milhões. Mas a ideia é os dois. Certo? Porque um não exclui o outro, inclusive um complementa o outro. Certo? Próximo. Isso aqui é a produção de biogás em fazenda. Isso aqui deve ser de suínos. Eles pegam o dejeto do suíno, botam lá nos tanques e aquilo ali segura o biogás, que ele é um gás, infla, e aquele biogás vai então para um motor elétrico, vai gerar eletricidade para a granja de suínos. tem granjas lá no Paraná. Obrigado. Tem granjas no Paraná que eles começaram a fazer isso aí e já estão produzindo energia elétrica excedente que eles vendem para a empresa de energia elétrica do Paraná, só com os dejetos dos porcos. Próximo. Isso aqui é uma tecnologia de metanização de resíduos sólidos urbanos. É a primeira da América Latina. Está em construção lá na usina. É a usina do Caju no Rio de Janeiro. Já ganhou um prêmio internacional também de metanização só de resíduos sólidos urbanos. É o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, a empresa Metano, a BNDES, e ali em Rio de Janeiro. Próximo. Isso aqui já são plantas de biometano. Vocês veem que já é um outro sistema mais industrial. E ali embaixo um ônibus movido a biometano, que é o que tem lá na Itaipu, lá na usina de Itaipu. Eles pegam toda a grama, que nem a universidade, toda aquela grama que é cortada, mais o esgoto e mais o resíduo orgânico dos restaurantes. E eles estão produzindo biometano e esse ônibus aí circula internamente dentro da Itaipu. Movido a biometano. Próximo. Aqui no Rio Grande do Sul, em 2016, foi aprovado o projeto de lei de incentivo à produção de biometano. Ali fala, o GN Verde será a opção ao gás natural boliviano que chega no Rio Grande do Sul pelo gasoduto Bolívia Brasil. Secretaria Sul Gás da Serra Matas. Não sei se vocês lembram, mas uma época esse gasoduto ia passar em Santa Maria. Não sei se vocês já tinham nascido na época. Próximo. Isso aqui é um gráfico sobre os combustíveis. Aquela linha marrom lá é os combustíveis sólidos a partir do ano de 1850. Madeira, carvão, que são sólidos. Vejam que eles vêm em decréscimo. E no ano 2150 eles estão finalizando. A linha verde é a linha dos líquidos, que está ali o petróleo, o álcool, todos os líquidos. E ele tem agora um crescimento aqui. Ali aparece o máximo dele antes do ano 2000. vai decaindo até chegando a 2050 e os petróleos sabem que é finito. O petróleo vai acabar. Não tem como não acabar. Surge, então, o terceiro tipo de combustível que são os gases. No caso, o azul é o gás metano. E ele, gás metano, ele chega lá em cima, lá por 2100 e chega como hidrogênio. O gás metano, então, ele é usado para produzir hidrogênio. Próximo. Olha, a curva azul é a curva do metano, combustível gasoso, que estamos vivendo seu início nesse século e que deve ser um combustível que fará a transição para o hidrogênio, o mais puro vetor de energia conhecido. Próximo. Como é que você faz para transformar o metano em hidrogênio? É a reforma do metano. Pega o metano que é CH4 e transforma e tira os átomos de hidrogênio. Certo? Próximo. Então, assim, pode parar aí. Então, essa questão do metano, a produção de metano, ela hoje serve para resolver o resíduo orgânico, mas ela já começa a preparar o futuro para a produção de hidrogênio. Certo? Bom, então, a reciclagem de resíduos orgânicos, esse aqui é um material do Ministério do Meio Ambiente, a reciclagem de resíduos orgânicos, ela está relacionada com todas as políticas públicas. Saneamento básico, segurança alimentar, as mudanças climáticas, os catadores, os fertilizantes do organo-minerais, agroecologia e produção orgânica. Então, tudo isso aí está articulado. Próximo. Bom, isso aqui é o seguinte, pessoal, já vai concluindo. Há duas semanas atrás, teve um encontro lá na OAB, patrocinado pela, promovido pela Fundação Moan, onde esteve aqui o promotor público de Porto Alegre, o Daniel Martini. E ele fez uma apresentação, aí o pessoal da Moan fez um resumo e mandou, e eu estou divulgando aqui. Então, ações necessárias apontadas pelo Ministério Público. Eles falam o seguinte, é que os municípios têm que elaborar os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos. Tinha municípios de toda a região no evento. Tem que ter medidas para dar cumprimento aos artigos 9 e 54, de acordo com a ordem de prioridade das ações. Agora, daqui a pouco, eu apresento o 9 e o 54. Tem que compreender que aterros sanitários não são a única solução para atender a prioridade legal. E tem que ter uma gestão de resíduos consorciada, compartilhada, e tem que ter a implantação da coleta seletiva. Isso aí, em síntese, foi o que o promotor falou. Próximo. O que o artigo 9 diz da Lei 12.305? Que na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos deve ser observada a seguinte ordem de prioridade. Então, é uma prioridade. Primeiro, não pode gerar, reduzir, reutilizar, reciclar e, finalmente, tratar os resíduos sólidos. E só no final, disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Então, tem que fazer tudo aquilo para depois ir para o aterro. E no 54 diz, que a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 9º, deverá ser implantada em até quatro anos após sua data de publicação, que foi em 2 de agosto de 2010. Então, em 2014, venceu esse negócio. Desde 2014, boa parte dos municípios do Brasil continuam mandando para os lixões ou para os aterros. Próximo. Como é que está o tempo aí, hein? Está, tem ainda. Quais são as consequências? Segundo o Ministério Público, quais são as consequências do descumprimento da Política Nacional dos Resíduos Sólidos? Improbidade administrativa ambiental, infrações administrativas, crime ambiental, parecer prévio, desfavorável ou julgamento pela irregularidade das contas pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, é isso que o Ministério Público falou para os municípios que não cumprirem. Próximo. Agora, só para finalizar, a questão da usina, então, uma usina de compostagem e biogás. O que nós teríamos de benefício? Teria prevenção aos problemas de saúde pública e ambiental derivados dos resíduos orgânicos. Chorume, os vetores, rato, barato, infecções. Você sabe que essa, vamos dizer assim, esse nervosismo dos caminhões de lixo, não sei se vocês sentem isso também, que quando está um caminhão de lixo é uma coisa meio nervosa, ele chega e pega o container e levanta e quando tem aquele pessoal mais na periferia que corre atrás do caminhão sempre tem uma coisa nervosa, eles correndo, correndo, já viram isso? Eles estão sempre correndo, o pessoal é super atlético mesmo e jogando. Por que esse nervosismo? Por que não vão lá devagar e botam? Por quê? Por causa do resíduo orgânico. Está pingando, entendeu? É uma sujeira, claro, tem que tirar aquilo ali. Porque se a gente for tudo separadinho, a latinha, o papelão, você faz devagar, não vai pingar nada, não vai ter o cachorro rasgando. Então, se a gente conseguir separar o resíduo orgânico, a gente consegue prevenir um monte de problema de saúde pública. Lá em Florianópolis tem um movimento chamado Revolução dos Baldinhos, que é a coleta seletiva de orgânico, que começou por causa de um surto de leptospirose, por causa do rato. Os ratos ficavam comendo todo aquele resíduo, a população estava ficando doente e eles começaram a se separar em casa. A coleta de resíduos orgânicos favorece a separação do resíduo seco. Se a gente focar no resíduo orgânico, ele tem um baldinho para separar, o resto fica seco, vai direto para o catador. Certo? Então, é outro foco, não é o foco na latinha, porque é importante, latinha, plástico, vidro, importante esse foco. Mas, se você tem o foco no orgânico, o resto fica resolvido. Autossuficiência energética, já que a gente pode produzir energia elétrica com biometano. E, além disso, produção de fertilizante orgânico para a agricultura familiar, que depois vai para a merenda escolar. Certo? Próximo. Além disso, prolongamento da vida útil dos aterros, que é importante ter aterro também, e vai durar muitos anos, não vai acabar logo. Prevenção da poluição do solo, lago e ar. Diminuição da extração de matérias-primas para a fabricação de novos produtos. Óbvio, todo o plástico que a gente reaproveita é menos petróleo que gasta. Plástico é petróleo. Toda vez que a gente pegar um plástico, a gente não está pegando petróleo. Economia de água e energia. E geração de trabalho e renda. Tá? Então, as questões que a gente tem levantado são essas. Como é que organiza os catadores para prestar o serviço de coleta e tratamento dos resíduos? Como incentivar a população para fazer a segregação na origem? Como organizar um sistema mais sustentável de coleta e tratamento dos resíduos? E como integrar as instituições para atuação conjunta em saúde, saneamento e educação ambiental? Essas são quatro questões que a gente tem levantado. Próximo? Isso aqui são as referências das coisas que foram faladas. Próximo? Então, aqui, isso é uma coisa nova, que agora, para terminar mesmo, uma coisa nova que surgiu nos últimos dias, que é o seguinte, que é a questão do plano municipal de gerenciamento integrado e resíduos sólidos, que a prefeitura, que o município de Santa Maria não tem. Certo? Na lei 6027, que é a municipal, diz assim, o sistema municipal de cimento básico é composto dos seguintes instrumentos. Plano municipal, conferência municipal, conselho municipal e sistema municipal de informações. Que nem a saúde, cultura, você sabe, na assistência social, todos têm esses quatro elementos também. Não está o fundo aqui, não tem fundo aqui. Mas isso aqui, essa lei, é de 2015. Próximo. Ali no artigo 16, parágrafo 4º, o plano municipal de cimento básico será avaliado anualmente e revisado no primeiro ano do mandato do prefeito municipal. A parágrafo 5º, a revisão do plano municipal, discussão dos estudos serão realizados por meio da conferência municipal. Que eu saiba, não teve, não teve, não teve conferência municipal de cimento básico nos últimos anos. Não teve. Então, essa lei está por ser cumprida ainda, mas ela já deveria ter sido cumprida. Próximo. A mesma lei ainda. Conselho municipal de cimento básico, o município criará em até 120 dias. Não foi criado. Mas agora tem a lei, como eu falei anteriormente, tem uma lei na Câmara criando, mas está atrasadão. Fundo municipal de saneamento básico. O município poderá criar um fundo municipal. Está sendo criado agora o fundo pró-saneamento. Seção 4. Sistema municipal de informações e saneamento básico. Fica instituído o sistema municipal de informações. também em 180 dias. Não foi feito isso aí. O município está devendo. Próximo. Artigo 43. Os órgãos e entidades municipais da área de saneamento serão reorganizados para atender o disposto na lei no prazo de 180 dias. Não aconteceu. É do dia 21 de dezembro de 2015 essa lei. Próximo. Bom, aqui fala assim que as atividades de regulação e verticalização dos serviços, artigo 38. Deverá o município criar uma entidade de regulação ou delegar uma agência para fiscalizar. E ali diz parágrafo único. A regulação e fiscalização dos serviços barará gozando de independência decisória. Certo? Independência decisória. Então, claro, quem vai fiscalizar não pode ser alguém que está prestando serviço. Próximo. Então, aqui na lei federal, que institui a política nacional de resíduos sólidos, quando fala dos planos municipais de gestão integrada, que fala que é a condição para ter acesso aos recursos da União, diz que serão priorizados, isso eu já tinha falado, aqueles municípios que implantaram a coleta seletiva. Próximo. E que o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos tem o seguinte conteúdo mínimo. Esse é o conteúdo do plano. Se for fazer o plano, tem que ter esse conteúdo. Então, diagnóstico, identificação, identificação, blá, 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 oito, oito, 9, 10, até 19. Isso tudo é o conteúdo mínimo do plano. Próximo. Ué? Mais um. Mais. Aí. Porém, esse é o ponto agora. Na lei federal, diz o seguinte, no artigo 19, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos tem o seguinte conteúdo mínimo. E aí vem o conteúdo mínimo que eu já falei agora. Mas tem um parágrafo primeiro, que diz o seguinte, que o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos poderá estar inserido no plano de saneamento básico. Que a prefeitura tem o plano de saneamento básico. Isso existe, a município fez, pagou, um milhão e quinhentos mil, dois milhões de reais para o pessoal de Barcelona, que veio aí um consórcio, e fez o plano. Como eu já falei, são cinco volumes. Aí diz aqui, então, que o plano municipal de gestão integrada pode estar inserido no plano de saneamento básico. O que significa isso? E que se no plano que foi e já existe, tiver alguma coisa a dizer que falando de resíduos, a gente pode usar isso aí e não vamos precisar fazer um plano novo, nem pagar ninguém. Podemos usar o que já existe. Próximo. Que é o plano municipal de saneamento básico ambiental de Santa Maria, volume 4, resíduos sólidos. E é isso aqui. Isso aqui é só resíduos sólidos. Pô, são 200 que têm uma página, super completo. Se a gente pegar e chamar uma conferência, chamar uma conferência, que tem que chamar a conferência de saneamento básico, e revisar isso aqui, nós não precisamos pagar uma empresa para fazer isso aqui de novo. Está pronto, é só usar isso aqui. Na minha opinião, não sou advogado, não sou vereador, mas eu acredito que a gente pode usar esse plano que está pronto de resíduos sólidos e resolver. Nós economizamos tempo, porque se a gente for criar uma comissão e contratar uma empresa para fazer esse plano novo, vai mais uns dois, três anos, até o pessoal fazer, quando a gente tem uma coisa pronta. Então, eu queria concluir isso aí dizendo que é possível, talvez esteja enganado, bem iludido, mas é possível que a gente já tenha na mão uma coisa pronta. Certo? É isso aí, pessoal. Obrigado. Se quiser fazer alguma pergunta, está liberado. A área é quando começa a se discutir leis, porque o perfil do brasileiro, ele não dá bola para isso. Só se começa a ter uma observação, eu digo a maioria, não são todas, mas quando você recebe alguma notificação, você começa a ler toda essa lei artigo. Porque eu estava observando, começa a ficar chato, até para quem fala. Só que isso deveria ser avaliado pela população, que as pessoas, independente do setor, têm que começar a ter conhecimento dessa particularização. Porque é aí que existe todo um regramento, um condicionamento e uma manipulação do poder público em relação a alguns assuntos específicos da questão dos resíduos sólidos do plano municipal que, infelizmente, Santa Maria não tem. E eu vejo que tem situações na nível do Brasil que cidades que não são consideradas cidades de cultura, que não têm o número de universidades que Santa Maria tem, que já têm o plano municipal. Então, é inconcebível para uma cidade de uma universidade federal, que um monte de universidades particulares com pessoas capacitadas e fora dela também, não se tenha sentado para construir um processo do plano municipal. Isso é vergonhoso. Eu não sou Santa Maria, mas me considero, não nasci aqui, mas me considero, me formei aqui em Florestal. Ah, é inconcebível o poder público, e quando digo poder público, não é só o agente público, lá o que está exercendo cada liberador como prefeito. É nós como cidadãos. Porque é muito simples, extremamente cômodo eu fazer crítica ao determinado governo. Agora, no momento quando não existe, pelo menos depois que eu retornei a Santa Maria, eu não vi, eu vi pouquíssimas discussões sobre a questão ambiental relacionamento básico. E tu relatou agora, a gente sabe que faz parte desse grupo. E quando alguém começa a puxar universitário, começa a puxar pessoas de entidades, de associações, comissões, criadas pela Câmara de Vereadores de Santa Maria, a participação é mínima. Mínima. Contribuição, quase que zero. E cria um ambiente de descrença. mas isso é culpa do governo X. Não, é culpa nossa como cidadão, que não se constrói esses espaços. Dentro da Florestal, o colega vai falar daqui a pouco, a gente vê outras situações que a própria universidade não cria esse espaço. Porque é isso realmente teórica. Porque não conhece a realidade nas situações que o que o Almero fez em relação aos catadores. Porque nós, como cidadão comum, abrimos a janela e ficamos rebeldes quando encontramos o lixo na nossa frente da nossa casa ou do nosso edifício. Não é assim? O que o poder público faz? Tem que tirar da frente da população para não ser cobrado. Agora, não se discute as questões ambientais, técnicas, políticas, ideais de administração desse processo. Vocês viram na relação daquela tabela quanto dinheiro que o município e é nosso joga, ou melhor, em terra. Ah, mas isso aí é coisa ambientalista que eu sei que é. E por que que é coisa ambientalista se a empresa que tem hoje o domínio do aterro já entrou com o pedido de licença para gerar biogás e vender para nós? Então, eu acho que nós temos que realmente a partir desse tipo de espaço, eu vi que tem muitos universitários, tem pessoas dentro da Câmara de Vereadores que têm esse tempo de instigar essa discussão. a gente tem que parar de conversar muito os brilhos, os bricos, os batons e ser mais profissional independente se a pessoa já tem uma formação ou não. Porque não é porque eu não sou doutor de uma universidade especialista em resíduos sólidos ou de compostagem que eu não possa contribuir. Porque geralmente os especialistas que estão dentro da universidade não conhecem a realidade do catador, não conhecem a realidade lá do morro, não conhecem. Sabe por que ele ama, ele fez artigo. Eu trabalhei muito tempo na área, fiz mensagem de extensão rural, eu acho que os meus colegas de região florestal tem muito doutor que faz artigo sobre determinado assunto, mas não foi nisso no local. Nada para ganhar ponto para o congresso xisto. Gente, vamos parar de fazer de conta. Essa questão ambiental, ela não é uma coisa só de uma área. inclusive, eu estava vendo, tem muita paz na instituição da P, inclusive, da área de saúde, saúde ambiente. Agora, não vou entrar na discussão porque eu não tenho conhecimento. Não, eu acho que nós temos que sentar e essa, geralmente dentro dessas discussões existe um documento, eu acho que tem que começar a puxar essas responsabilidades daqueles que estão na universidade que têm todo um conhecimento. Porque fica bonito ficar dentro da sua sala com o ar-condicionado fazendo artigos para o Congresso. Porque quem paga o salário deles somos nós, quem paga o salário dos vereadores somos nós, quem paga do prefeito somos nós. Então, vamos parar de fazer de conta e vamos começar a construir alguma coisa possível. Porque dentro da legalidade está aí. E nós estudamos a questão da legalidade. Porque todo o poder público, já estou encerrando, não é fazer que nenhum homem, já estou encerrando, estou encerrando, estou encerrando, vou encerrar. Mas vou encerrar. Toda essa legalidade que o poder público independente de cor partidária fala, está ali. E nós estudamos a figura, está ali, quer dizer, não tem mais desculpa de legalidade. É lei, então, que se cumpra. Ah, não tem dinheiro? Como que não tem? Nós provamos que tem. Porque esse dinheiro está sendo recolhido pela empresa, porque ela não está prestando serviço. Isso não é ilegal? Entra na internet quer dizer quantos prefeitos foram pedidos em relação à atenção dos resíduos sólidos por não cumprir o plano municipal de resíduos sólidos. Um exemplo. Mais um. Duas cidades. Um segundo o Mero. São Paulo, do interior. Então, o Mero não é o Cícero. E o presidente da Câmara que assinou, que liberou os resíduos. Desculpe o YouTube, porque geralmente o baixinho tem que falar mais alto para poder escutar. Posso? Tá bom. Obrigada, então, Cícero. Um minuto. Só para lembrar. Se apresenta. Eu sou o Rogério, represento aqui o projeto Esperanças com a Esperança. Também faço parte do grupo que trabalha com o Carlos, com o Mero, com os catadores nesse trabalho do ano passado. É bom que a gente tenha em mente que não é só questão do resíduo. É todo um processo na cidade que envolve todas as secretarias, basicamente. É questão da saúde, é questão do menor que está em cima do carrinho com a mãe porque não tem como trabalhar, fica junto no carrinho. É o pessoal da saúde mental que tinha um trabalho antigamente, que usava as cápsulas na questão do resíduo. É o pessoal do sistema prisional que usava. Então, é todo um contexto na cidade que é trabalhado em cima disso. Então, não é basicamente isso. Santa Maria teve o surto da dengue, agora o surto da toxoplasmose. Será que não tem a ver também com a questão da quantidade de eríste de Santa Maria? Nós temos que engançar nisso. Já são dois. Nós passamos por oito anos com dois surtos. Então, não é uma coisa menor. É fundamental a criação desse plano municipal. E ficou, vereador Acida, combinado, as conversações, que esse vídeo é para construir a Câmara. A Câmara é local para ser construído isso. A Câmara, com a Universidade, com a Prefeitura, reconstruir esse plano municipal. É fundamental que se faça isso. É premente que se faça isso. Os catadores são cinco associações que existem hoje, eram onze. Nós temos cinco, só três funcionando, sem nem um tipo de incentivo. São mais de mil pessoas sem nenhum tipo de incentivo que trabalham de graça. Depende do atravessador para ganhar R$ 10, R$ 15, no dia para comprar leite e poucas matrizes. Pessoal, um minutinho só. Quem mais quer fazer alguma consideração à pergunta? Não? Alguém mais? Por todas essas considerações que foram feitas aqui, que a gente montou, essa comissão. E aqui nós estamos no Poder Legislativo, então, o foco mesmo é que se fale em leis, porque não basta termos leis, nós temos que fazê-las cumprir. Por quê? Porque aí todos, tudo isso que foi focado, tudo isso que foi falado, os resíduos, aí gostei de separar os resíduos orgânicos e focar no orgânico, e que automaticamente o sólido já vai ser selecionado. por tudo isso que nós estamos fazendo nesse movimento hoje. E agradecer aqui que tenham bastante estudantes que comecem a pensar, para ser sério, a aplicação de leis, não é a aplicação de lei como uma coisa impositiva, é a aplicação de leis como uma coisa de futuro, de futuro que eu possa realmente pensar no meu neto, bisneto, e de um Brasil melhor, um mundo melhor, que o foco é a nossa água, cuidar da nossa água. através daquilo que nós colocamos de dejetos na natureza, enfim, de tudo que eu não uso mais. Então, a aplicação, aqui na Câmara de Vereadores, a aplicação das leis, a elaboração de leis, e é aqui que nós trabalhamos com as leis. A partir daqui, nós conseguimos fazer o movimento. Está sendo gravado pela TV Câmara, vai ser disponibilizado em vários horários, vocês podem ter acesso a todas as palestras, as discussões, e, inclusive, é um material espetacular que os nossos palestrantes deixarão aqui de delegado para a nossa Santa Maria. Então, vamos fazer um intervalinho aqui de um coffee break rapidinho, e depois seguimos com as duas palestras. Dez minutinhos. A Câmara de Vereadores tem um decreto para tratar o exílio do exílio, aqui na Câmara tem um decreto em 2002. É, mas aí nós vamos falar agora em seguidinho. Pessoal, só um pouquinho, um pouquinho mais de atenção. Você entrega pelo certificado e eu agradeço. Pessoal, eu sou pouco formal, já devem ter visto. Obrigada. Obrigada.